Estamos de volta para mostrar que um buraco no Portal Clube voltou a abrir na rua principal do bairro. Segundo os moradores, esta é a terceira vez que o problema aparece no mesmo local. A cratera que se abriu na rua principal do bairro Portal Clube assustou os moradores na manhã desta quarta-feira. Depois da chuva de quase 94 milímetros registrada durante a madrugada em Guarapari, o asfalto cedeu pela terceira vez no mesmo local. Cheguei para trabalhar aqui, abri, estou vendo o povo olhando ali, foi lá, o buraco aberto de novo. Três vezes já que abriu aí já com essa. No dia 10 de junho, o jornal Guarapari já havia mostrado o problema. Na ocasião, a prefeitura disse que a cratera surgiu por conta de irregularidades no manilhamento da rua. Seis casas precisaram ser interditadas. No mesmo dia, a equipe da Secretaria de Obras fechou o buraco. Eu acho que eles não estão fazendo direito, né, porque se estivesse fazendo direito, não precisava eles voltar de novo, né. Enquanto a nossa equipe esteve no local, servidores da prefeitura avaliavam a situação para realizar o reparo no asfalto, mas não gravaram a entrevista. O comércio da dona Jocélia fica perto da cratera. Ela revela que está preocupada com a situação. A gente tem medo, né, mas a gente tem que trabalhar, fazer o quê, né, tem que ficar assim, mas tem medo. Tem medo de criança passar, cair, né, aí fica com medo. Idoso, que sempre passa pelos cantinhos de carro, um buracão desse aí, é um perigo. A prefeitura de Guarapari informou que uma equipe técnica vai até o local para reavaliar e realizar o serviço necessário. Obrigado.